E agora a gente vai conferir mais um quadro Mulheres Múltiplas com a Arlene Torres. Ela vai te contar aí como que faz pra você manter uma rotina matinal. Roda o VT! O Mulheres Múltiplas de hoje veio te falar sobre rotina matinal. A gente vai te contar como adotar alguns hábitos logo no início do dia pode ajudar e muito na sua produtividade. E ó, vou te fazer um alerta. A gente vai revelar agora algumas verdades sobre acordar às 4 da manhã. Será que isso realmente te deixa mais produtiva? É o que você vai descobrir hoje no Mulheres Múltiplas que tá só começando. Tem muito guru da produtividade por aí dizendo que você precisa acordar às 5 ou mesmo às 4 da manhã pra ser produtiva. Mas será que isso funciona de verdade? É o que a gente vai descobrir hoje no Mulheres Múltiplas. Que horas realmente a gente deve acordar? Bom, isso vai depender muito da hora que você foi dormir, porque você precisa ter em torno de 8 horas diárias pra se sentir descansada, pra se recarregar, pra começar um novo dia. E vai depender também do horário que você começa a trabalhar ou do horário que você precisa sair de casa. Então esse horário pra acordar, ele não pode ser uma coisa generalizada. Ele é individual e personalizado de acordo com a sua necessidade. A gente precisa também começar o dia da melhor maneira possível. E essa melhor maneira não é acessando e conferindo o celular e as redes sociais. Sabe o que acontece nesse caso? Geralmente você pensa assim, eu vou passar aqui 10 minutinhos conferindo as redes sociais. E esse tempo tende a se estender. E você já começa a perder o controle do seu início do dia. Então não é nada recomendado você começar o dia checando o celular e as redes sociais. Combinado? Então já começou bem? Agora a gente vai pra parte de cuidar da mente. É necessário e é muito recomendado que você adote hábitos e práticas que vão te ajudar a cuidar da mente. Quais são elas? Podem ser algumas coisas relacionadas a exercícios de gratidão, a leitura, a meditação. Então adote aquilo que você gosta, adote aquilo que combine com você. Personalize a sua rotina matinal. Depois de cuidar da mente, a gente vai cuidar do corpo. Então o que é recomendado? Tomar um bom e equilibrado café da manhã e fazer exercício físico. Tem muita gente por aí que pula essa refeição. E isso realmente não é nada recomendado. É uma das refeições mais importantes do dia e você deve se atentar a ela. De forma equilibrada e aproveitando e curtindo esse início do dia. Além disso, a atividade física também é muito importante pra deixar o teu corpo energizado. Adote uma atividade que também combine com os seus gostos pessoais. E não precisa pensar, nossa, mas eu não tenho como passar uma hora na academia. Gente, tá comprovado hoje que 20, 30 minutinhos de exercício físico por dia fazem um bem incalculável à sua saúde e consequentemente à sua produtividade. Porque chega de pensar que produtividade é adotar uma ferramenta ou outra. Produtividade também tem a ver com saúde. E depois de cuidar do corpo, a gente vai cuidar ali das nossas demandas, das nossas tarefas. Então é bem recomendado que você faça uma lista das suas tarefas e das suas demandas pra aquele dia. De preferência em grau de prioridade. Porque às vezes acontece um imprevisto. Surge uma situação que você não tava contando e você precisa equilibrar aquele dia. Aquela situação te tira da rotina. Então quando você tem as suas atividades elencadas por grau de prioridade, você consegue decidir facilmente o que você vai priorizar, o que você vai executar naquele dia ou o que você vai de repente reprogramar pro dia seguinte em função desse imprevisto que aconteceu. Então faça o desenho dessa rotina de acordo com a sua necessidade. Estipule um tempo para cada tarefa dessa. Alguns minutos pra cuidar da mente, alguns minutos pra cuidar do corpo e alguns minutos pra cuidar ali do seu planejamento de demandas. Eu aposto e garanto que se você adotar todas essas medidas, você vai sim ter um dia mais produtivo. E ó, pode testar e reclamar comigo se não funcionar. Vocês já sabem onde me encontrar. Aqui no programa Empreende que vende toda quinta-feira e também nas redes sociais. Combinado? Eu espero você na próxima semana com mais um Mulheres Múltiplas. Patrocínio Maria Brasileira, a maior franquia de limpeza residencial da América Latina. Empreende que vende toda quinta-feira, a maior franquia de limpeza residencial da América Latina.